E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta no meu coração Cê tem rap, cê é babano e eu vou ter que te dizer Meu mano, cê sabe que eu vou desenvolver, sabe porquê? Te digo como é que é, rap cê escuta, rap Ou cê pô morrer com uma mulher, cê nunca cura meu ninguém Meu mano é desse jeito, com certeza, sabe cê não vai além Sabe porquê que eu chego e te mato na improvisada? Cê é mais feio que eu trazer tudo mercado e sair sem nada Sabendo como é que é o ataque, agora eu comprovo Amigo, trezo, não apronto pra esse combate Sabendo com certeza, sabe que eu mostro talento Aí amigo, sabe que não é desenvolvimento Sabe porquê que eu faço a improvisada? Você consegue ser mapeio mal no final sem rabanada Aí amigo, sabe que eu faço aqui na gestação Meu mano, cê sabe que eu faço na improvisação Sabe porquê que eu faço aqui na batida? Você não tem sucesso no freestyle, não tem sucesso na sua vida Tá vendo como é que eu faço logo esse ataque? Agora eu comprovo, não tá pronto pro combate Sabe porquê que eu faço no improvisado? Meu freestyle é minha arma e nessa guerra você veio desarmado Direito de respostas, 45 segundos MC Knosh Boa noite, boa noite Solta essa porra de Deus Então tá Aí Oh Como é que cê vem falar que eu não tenho sucesso? Ainda tô formando meu império Enquanto você não tem, eu não levo rap a sério Aí meu mano, aqui é doc tranquilo Mas falando a verdade, eu não tenho sucesso Você perdeu duas vezes, eu pusei um sucesso lá na trindade Ele me dá o dano final Duas vezes eu não sei nada E vem querer falar de mim Me diminui na improvisada Vem falar que eu não como mulher, meu mano, tranquilão Você foi comer ali na broxói, ela falou que além de você, seu peru tá meia vacilão Aí, o cara tá meia arrumada, agora você tá fudido César acabar o meu mano, mas você tem que andar no improviso Você quer não dar essa estreta, mas você não vai dar uma bicicleta César acabar o meu mano, não vai dar uma bicicleta César acabar o meu mano, não vai dar uma bicicleta Segundo o Raider, mais 45 segundos MC Knosh Aí Então vambora Naquele ritmo, naquele ritmo, naquele ritmo Se começou a parada, mano, eu não paro Amigo olhou o broxa e o tigol parou Atrás do maço do cigarro Aí, o papo é reto Mes amam cai, viu o dedinho assim É o broxa do Jedi Aí, o papo é reto Eu sou só caminho, você é o vacilão Esse é o bugulinho Vacilinho Aí, o papo é reto Tô tudo junto pra caralho Enquanto eu me manifesto Porque no rap eu me manifesto Enquanto eu me manifesto, mano, eu não mando que você é resto Você é resto de aborto Bateu comigo, pronto Te estraguei e você tá morto Segundo o Raider, direito de resposta E se gerar E 40 subsubuntos Só indo apensado, hein Aí Meu mano Aí, aí, meu mano Você quer falar de bingolinha em seu desenvolvimento Você foi pica, bota a minha boca melhor do seu talento Tá vendo como é que eu faço o ataque Meu mano, você sabe com certeza eu faço aqui nesse combate Sabe por que é que eu tô tranquilão Você é tão em cima, mas você decora muito pra vacilão Tá vendo como é que você é um ruasqueque Aí, amigo, com certeza sabe que eu faço o combate Você montou várias rimas aqui de vacilão Eu me entendi, amigo, sem eu trago a tradição Sabe por que eu sou um só caminho Você ganhou em cima de mim, menor Minha carreira eu sigo sozinho Sabe por que é menor, sabe que eu tô muito esforço Aí, amigo, sabe que eu tô nesse caroço Sabe por que é que você é muito fraco Tô chato Por isso você não manda um verso improvisado Aí tem flores no seu boneco, eu tô tranquilão Mas depois a flore para em cima do caixão Sabe por que, irmão, agora a sua casa cai Para em cima do caixão que você morreu para o Jedi Rapaziada Sem mais nem menos Barulho pra segunda batalha da noite Foi magnífico Tá fraco Tá fraco Tá fraco Tá fraco A batalha foi foda A batalha foi foda Demar um pouco barulho Barulho pra segunda batalha da noite Agora sim Marrobao Quem vai falar agora? LT ou TH? Quem é o primeiro? TH, TH, o primeiro TH, então fala pra mim Kinnush Kinnush Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Kinnush Barulho que gostou da rima do freestyle do MC G2 MC Kinnush 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 Sem delongas Kinnush pra próxima Cadê o nomezinho do...